Eu sou o Mingo Bilo, jogador do cu... Eu sou o Mingo Bilo, jogador do... Ai, meu cu... Ai, 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 ai... Muito bom dia. Eu sou o Mamãe Linda, mais conhecido por Mingo Billy. Mais conhecido por... Mamãe Linda, mais conhecido por Mingo Bingo Bingo Billy. Um jogador conhecido por Mingo Bingo. Eu sou o Luísine Linda. Eu sou o mais conhecido por Mingo Bingo. O único! Eu... E o Bruno Bingo... Vou vir mostrar o meu Deus. Estou há 5 anos no Código 사랑. Eu mostro isso. Mas vou mostrar uma só pra vocês a Dança Domingo Billy, que já tem sucesso na... E o Bruno Bingo Bingo Bingo. É só pra vós dizer se... Domingo Folha da folha da mingo, mingo Folha da folha da mingo, mingo Domingo Do Billy Me lembro do nosso canda Naquele dia com o Anão Jorge Esse empate surpreendeu A quem naquele surpreendeu A quem naquele deu o cu E no estado de Paraíba Mas esse empate assim nos marcou Agora aceitem coisas da vida Nem todas delas tão pra contar Tão pra cagar Cecio, tu és o mingo Bill Mingo Bill, jogador do cu Gostei da dança, como é que é? A dança é mingo Pino Ai 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 Como é que é? O voguetão Para, para, é paixi Ai... Lihil Oi Bruxaram Oi Lihil Oi Da um pong Oi Ma paulo da cu Ai Mas chegou linda a flor Quem é nao que eu tenho o Se não me pare o que eu tô Chá Respeito injustificado A vida é feita pra todos nós Quem não sabe viver vai parar longe Abraço pro Roberto É domingo Domingo O jogador do cu Como é que é? Como é que é? Tem que jogar Duro Tá bom, vou respeitar o cu Meus amigos F*** Tchau Tchau Tchau